Música No dicionário, panelinha significa um grupo fechado de pessoas. Mas aqui em Goiás é sinônimo de coisa boa e bota coisa boa nisso. Não se sabe ao certo como ou quando esse clássico da culinária brasileira foi inventado. Porém a panelinha com aquele autêntico sabor goiano, com bastante piqui e quiabo, virou moda. Hoje ela é encontrada no cardápio de quase todos os restaurantes da capital. Esse chefe de cozinha conta que em 11 anos precisou fazer algumas releituras do prato, antes de apostar no tradicional da nossa terra, que faz o maior sucesso. Uma recheada na carne. Já fiz panelinha de bacalhau, panelinha de frango, panelinha mista completa, panelinha só de carne de sol, panelinha só de linguiça. Então assim, vários modelos de panelinha a gente já fez aqui. Se eu tiver uma sobra de um churrasco, de um frango assado, eu posso fazer uma panelinha mais em conta em casa? Com certeza, com certeza. Isso aí, muitas vezes as pessoas têm o ingrediente em casa e às vezes não tem a ideia de preparar uma panelinha. Pode chuchar o que gostar. Pode colocar, porque é tipo assim, a panelinha mista completa, ela já tem o nome de mista completa, por ver. Você pode colocar o frango, você pode colocar a sobra do churrasco, você pode ir juntando tudo ali. Fez o tempero certinho, o alho e tal, a cebolinha, colocou o arroz, você tá com a panelinha prontinha em casa. Daqui a pouco eu conto mais sobre a panelinha típica goiana. Decidi procurar pela cidade outros sabores que também caíram no gosto do goianiense. Descobri uma receita do sul do país, onde o ingrediente principal é a costela gaúcha assada na brasa por no mínimo 10 horas para ficar nesse ponto. Olha só o corte desta belezura. Wellington, pega esse pedaço de costela para mim, por favor. A costela precisa ser limpa, retirando o excesso de gordura e a membrana que envolve parte da carne. Depois é desfiada. Na costelaria, a Diloni chega a fazer entre 60 e 70 panelinhas por dia. Por isso, a chefe de cozinha pôs arroz já cozido para agilizar o preparo. Estou observando aqui que sobrou algumas partes aqui da costela que são saborosas ainda. O que você faz com isso aqui? Isso aí a gente guarda, faz paçoca. Então aproveita tudo. Aproveita tudo, nós aproveitamos tudo. Agora você já teve um repórter na sua cozinha? Essa é a primeira vez. Primeira vez? Que repórter é para frente, né? Eu nunca queria deixar de... Hum! Nunca! Que delícia! Uma gostosura dessa, né? Mas você tem cliente realmente que não gosta muito. É bem exigente. E agora? Agora vamos finalizar com o arroz. Porque eu já coloco o arroz cozido. Se der, né? Mais rápido, mas não muda o sabor. É a mesma coisa. Então isso aí não tira o charme porque você ainda tem um ingrediente especial para deixar a panelinha mais cremosa. Isso! Agora é o segredo que eu uso para dar aquele charme na panelinha. Aí isso você não conta para a gente. Esse eu não vou contar, não. E a gente observa que ela está ficando cremosa, né? Isso! Rose, no começo vocês não tinham a ideia de apresentar a panelinha de costela para o pessoal, né? Não, não tínhamos, né? No início da costelaria era o carro-chefe que era a costela mesmo. E depois veio a ideia, né? Da nossa chefe de cozinha para mostrar o que tudo melhor que nós temos na casa. Fazer o aproveitamento para fazer a panelinha gaúcha que precisa nem falar com o sucesso da casa. Agora, depois de pronto, a gente coloca a nossa panelinha aqui. E ela é bem servida, né? É, bem servida. Eles vão ficar cheias a noite toda. Agora o final. A gente coloca o sal, cebolinha, vinagrete, né? E a azeitona com palmito. Tudo um pouquinho, tá? Agora vamos no queijo. Cortar o queijo não pode faltar. De jeito nenhum. Só para derreter o queijo. Colocar uns... Um minuto. E o gostoso que quando tem muito queijo, é isso aqui, ó. Que vem aquela mistura, né? Que fica mais suculento. Parece que está muito mais saborosa quando a gente vê o queijo derretido chegar até o prato. Olha, pela cara, nem precisa dizer que deve estar delicioso. Mas, em quantidades, quantas panelinhas no final de semana, num dia, por exemplo? De 50 a 60 panelinhas dessas. Bem pedido, bem servida. Com qualidade, sim, que o povo ama mesmo. E tem que agilizar, então, a cozinha, porque o prato tem que chegar quente. Sim, tem que agilizar. Porque são comidas que esfriam rápido, né? Então, tem que estar prática a cozinha para estar saindo toda hora, para sair quentinho, do jeito que o cliente gosta. Com o queijinho derretendo. Vamos parar de falar, então? Vamos experimentar? Vamos experimentar. Vamos ver, então, como é que está a nossa panelinha. Gaúcha. Gaúcha. Com costela. Deixa eu pegar essa costela aqui, que ela... Gente, eu estou salivando. Estou salivando mesmo. Vamos lá? Você sempre, quando assistem a gente, deve ficar ouvindo a gente dizer, nossa, que hora difícil, né? De comer. Para mim, eu te falo a verdade. É a hora mais fácil. Em outro ponto da capital, a gente se surpreende com essa obra de arte. E a quantidade de ingredientes também impressiona. Aqui em Goiânia, enquanto se fala em panelinha, a gente se surpreende pela criatividade na hora de preparar os pratos. Aqui no restaurante da Lindalva, ela só faz por encomenda. E olha só, com muita fartura, para cerca de 20 pessoas, no mínimo. E ela tem uma receita que tem um nome um pouco estranho. Como chama? É, esse prato aqui é denominado o arroz de pura rica. Pura rica seria o quê? Foi um arroz que foi criado, foi uma comida que foi criada nos tempos dos bordéis, né? As sobras das comidas da noite, no dia seguinte, eram preparados o almoço. Então, como era uma comida que foi ficando muito requintada, acabou virando o arroz de pura rica. É carne de sol, linguiça, frango e o bacon, tá? E as outras guarnições, que aí a gente entra com milho, com palmito, com queijo, com banana frita, tá? Então, isso tudo enriquece muito o sabor. Como eu não sou guloso, né? Eu convidei aqui a família, né? Da Lindalva, para saborear com a gente esta delícia, que é essa panelona, né? De pura rica, que agora eu vou fazer questão de provar, me disseram que colocando aqui com a banana da terra, dá um sabor especial, né? Dá um sabor especial, você vai ver. Sabendo aí que tem um degustador oficial aqui, que já me dou a dica. Com o pão lá. Muito bom. Você acaba que você, quando você coloca a comida na boca, você sente todos os sabores. Você sente a carne de sol, o frango, o bacon, então... É por isso que panelinha igual a essa, é só a Goiás que tem. É só a Goiás que tem. Agora sim, depois desse tour por Goiânia, vamos mostrar a nossa tradicional panelinha goiana. O José Hilder já estava ansioso para começar a preparar o prato. Diferente das outras panelinhas que mostramos, a Goiânia, o arroz é feito na hora com feijão pré-cozido, linguiça caseira, carne de sol, quiabo e piqui. Muito piqui. Feito tudo isso, muito fácil. Muito fácil. O que a gente faz agora? Agora põe a tampa aqui, né? Põe a tampa aqui e vamos preparar o ovo, né? Porque o ovo, ele não pode ser o ovo... Tem que ir inteiro para poder colocar, para fazer o formato, para poder enfeitar a panela. Tudo é preparado nesta panela de ferro que depois vai direto para a mesa, que dá um charme a mais na refeição. O nome panelinha não é por acaso, não. Porque a comida, o prato é feito nessas panelas de ferro que pesam bastante. Essa aqui, por exemplo, é porção para duas pessoas, que conserva a temperatura dos ingredientes do começo até o fim da refeição. E cliente fiel de restaurante que mexe com panelinha ainda tem uma vantagem. Consegue levar a panelinha para casa? Isso, exatamente. Explica para a gente essa história. E como você tem a garantia que ela vai voltar para o restaurante? É, não, porque geralmente a gente tem uns clientes que eles já são clientes há muitos anos da casa. E quando, às vezes, eles não querem nem vir aqui no restaurante, eles ligam, fazem o pedido, querem com a panelinha. A gente prepara a panelinha e a gente manda prontinha. No outro final de semana, eles já vendem, já trazem a panelinha. Está pronta aqui, ó. Mais ou menos uns 40 minutos. A nossa panelinha legítima goiana. Eu vou pedir o ramon, inclusive, para servir aqui o meu prato. Porque essa aqui é uma receita que dá tranquilamente. E fala quatro pessoas. Mas eu acredito que cinco, até seis pessoas conseguem saborear uma panelinha dessa completa. E vem muita coisa, viu? E eu vou provar agora essa delícia que é só Goiás que tem. Tem que pôr tudo, né? Pegar um pouquinho de cada aqui, ó. Colocar um pouquinho de cada. Eu juro que eu não sou muito fã do giló, mas eu vou saborear aqui para me saber o gosto que tem essa explosão de sabores, como o pessoal comenta. Está aprovado. Realmente, é uma explosão de sabores. A nossa panelinha goiana, que é só Goiás que tem. A nossa panelinha goiana, que é só Goiás que tem.